Chama! Pra dançar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Covardeci meu coração Que não deixa eu te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga pra dançar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta 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 Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta